ELEIÇÕES 2022 Nova pesquisa Datafolha mostra a estabilidade na corrida à presença da República, Maico Mendes. Foi divulgada mais uma pesquisa para a corrida presidencial, desta vez a pesquisa é do Datafolha. Vamos aos números do primeiro turno, que é a pesquisa estimulada. É quando o eleitor tem a opção em quem votar em 2022. Lula do PT abre 19 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Lula tem 47% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro do PL, com 28%. Ciro Gomes do PDT tem 8%. André Janones do Avante, 2%. Simone Tebet do MDB, 1%. Pablo Marçal do PROS, 1%. E Vera Lúcia do PSTU, 1%. Outros seis candidatos não pontuaram nesta pesquisa de primeiro turno, que é a pesquisa estimulada. Aí agora a gente vai para os números da pesquisa espontânea. A pesquisa espontânea é quando o eleitor fala de cabeça em quem vai votar nessas eleições em 2022. Lula do PT aparece com 37% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro do PL, com 25%. Ciro Gomes do PDT tem 3%. Brancos e nulos somam 6% e não sabem 27% na pesquisa espontânea. Outros dados que chamam a atenção dessa pesquisa datafolha. Lula tem 53% dos votos válidos, seguido do presidente Bolsonaro com 32% dos votos válidos. Ciro Gomes do PDT, 10% dos votos válidos. O ex-presidente Lula lidera entre os mais pobres e lidera também em toda a região nordeste. Ele tem 59% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro com 19%. Lula também lidera entre os mais jovens e também os mais pobres. Já o presidente Bolsonaro lidera entre os evangélicos. Bolsonaro atinge 40% das intenções de voto, seguido do ex-presidente Lula, que chega a 35% das intenções de voto. O ex-presidente Lula também fica bem parelho com relação a esse quesito entre os evangélicos, 5 pontos percentuais. Agora, o presidente Bolsonaro continua liderando entre os mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos. Esses são os dados da pesquisa datafolha para a corrida presidencial. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Valeu, Michael.